Faz tempo que eu não te vejo Nem sinto o sabor do teu beijo Amor vem matar meu desejo Faz frio aqui sem tua chama Mas solta teu corpo na cama Assim o meu peito reclama Que saudade Eu hoje sonhei com você Que pena o sonho acabar Nós dois só fazendo loucuras o amor E ao despertar descobri Você não estava aqui Benzinho, vontade me deu de chorar Que saudade já faz tanto tempo Eu penso a todo momento Só você me completa e me faz bem feliz E vem Vem O nosso amor é tão profundo Seja em qualquer parte do mundo Pois nada vai nos separar Separar Vem Além do céu infinito Nosso romance é tão bonito Deus há de nos abençoar Então vem, então vem, então vem O nosso amor é tão profundo Seja em qualquer parte do mundo Pois nada vai nos separar Pois nada vai nos separar Separar Vem Além do céu infinito Nosso romance é tão bonito Deus há de nos abençoar Deus há de nos abençoar Faz tempo que eu não te vejo Nem sinto o sabor do teu beijo Amor vem matar meu desejo Faz dia que sento a chama Mas falta teu corpo na cama Assim o meu peito reclama Que saudade deu Eu hoje sonhei com você Que pena o sonho acabar Nós dois só fazendo loucuras do amor E ao despertar descobri Você não estava aqui Nem sem vontade me deu de chorar Que saudade já faz tanto tempo Eu penso a todo momento Só você me completa e me faz bem feliz Então vem, então vem, então vem Vem O nosso amor é tão profundo Seja em qualquer parte do mundo Pois nada vai nos separar Pois nada vai nos separar Separar Vem Além do céu infinito Nosso romance é tão bonito Deus há de nos abençoar Então vem, então vem, então vem Vem O nosso amor é tão profundo Seja em qualquer parte do mundo Pois nada vai nos separar Pois nada vai nos separar Vem Além do céu infinito Vem Vem Tchau.